Bom pessoal, povo do Cerrado, nós estamos aqui, décimo encontro em Feira dos Povos do Cerrado Finalmente chegou, estamos aqui reunidos Nesse momento a grande plenária aqui com o ministro Paulo Teixeira, a ministra Marina Silvia, Sona Guajajara Quais autoridades, eu estou aqui com o nosso deputado Rogério Correia, grande defensor do Cerrado Pra mandar uma mensagem aqui pra vocês Aí pessoal, é um prazer, tá lindo aqui em Brasília E a gente tem notícia boa Além dessa plenária maravilhosa, mostra que o governo presidente Lula vai apostar cada vez mais na preservação do Cerrado A Tina sabe disso, nós já tivemos lá em Minas Gerais uma lei que se chama PROPICI E a Tina está sabendo que eu tive em Montes Claros outro dia E nós comunicamos que o projeto de lei nacional do PROPICI foi aprovado na Câmara Agora a gente está no Senado No Senado eu conversei com a Marina, também com o ministro Simone Tevez Pra gente fazer um amplo projeto pro Cerrado Que seja a defesa do Cerrado, o fim da devassação e a recuperação do Cerrado Claro, também dos frutos do Cerrado Inclusive o lei dos frutos do Cerrado que é o PICI Então pessoal, fiquem firme aí né Tina, que nós vamos estar na lua Além desse forneio de fortalecimento, nós pedimos também mais investimento pra gente trabalhar Porque a ponta é que fica mais vulnerável E essa ponta é que precisa E a gente pede muita ajuda agora E agora é o momento E a gente precisa estar nesse caminho das pedras E a gente está encontrando agora através da gente Isso aí, por isso nós fomos atrás do Simone Tevez também né Que lá tem dinheiro, tem recurso Pra gente ter geração também diferente Um abraço pessoal E a gente Cerrado apoia essa iniciativa Sempre tá louco isso aí